Olá galera, beleza? Julinho da ReisTech, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Agora vocês estão passando por uma fase aí sem vídeos de dinamômetro. Para quem reclamou que não tinha mais vídeos na oficina, vamos fazer um monte que der aqui, mas logo tem dinamômetro de novo. Hoje a gente vai falar sobre o motor, vou contar um pouco sobre o motor que a gente montou. Infelizmente devido a correria a gente não conseguiu gravar um passo a passo desse aqui. Mas não vai e vem, as coisas não são tão simples assim de gravar. A gente tenta gravar o máximo possível, às vezes não dá tempo. Mas eu vou falar sobre o que? Primeiro falar sobre o curso de motor que a gente tem disponível ainda para quem quiser, quem tem interesse em aprender a montar um motor mais ou menos como esse aqui. Eu tenho certeza que o curso já vai servir. Muita gente tem perguntado sobre o curso de motor forjado. Esse aqui é o motor forjado, a gente fez de motor original. Mas, como eu falo, quando assim que a gente lançar o de motor forjado, vai ser muito importante você ter também o de original. Porque tem outras técnicas, vamos dizer assim, basicamente, que a gente usa para montar um forjado é o que a gente usa no original. E tem muito conhecimento. Conhecimento parte do princípio do original, não tem jeito. E o que a gente vai falar, o que foi feito nesse motor, qual foi a ideia. Uma coisa que a gente faz aqui na oficina e muita gente não sabe, a gente monta o motor para fora, né? Ou seja, eu não faço só os motores dos carros que estão aqui na oficina. E esse aqui é um dos casos do Levi, né? Irmão do Matheus, Matheus seguidor aí, grande do canal, gente boa demais. E o Levi tem um carro deles lá, que era original, um Santana 2.0. Já roda com uma, se eu não estiver enganado, com uma FT450. Todo original era o carro. E aí ele quis montar com um kit turbo e montar forjado. E aí, claro, eles trabalham lá, acho que até com um carro mesmo, se eu não estiver enganado. Eles tiraram o motor fora e trouxeram para a gente fazer toda a parte de montagem, ajustes, etc. E o que foi feito aqui na oficina? Até para quem acompanhou o curso, esse motor aqui foi o motor que a gente desmontou, fazendo todo o acompanhamento de desmontagem, conferências, etc. Então, é isso que a gente faz. O motor veio para a gente, a gente desmontou tudo. E eu que organizei, que peguei todas as peças aqui, foi tudo eu que corri atrás para ele. O que que já tinha? Lá, como eu falei, era um 2.0 original, ele já usava uma roda fônica. Tinha aqui sensor de pressão e tal no cavalete. Aí eu fui atrás de todas as peças. O que que a gente fez aqui? Retífica do bloco. A gente mandou para fazer na Samacar toda a parte de retífica do bloco. Colocamos o jogo de pistão forjado da FP. Aqui está usando o jogo de PLSPA. Aí bomba de óleo nova. É, obviamente, anel novo. Bronzina. Toda a parte aí de retentores. A gente está usando nesse motor aqui, como é ideia de um carro original, isso que eu sempre gosto de falar aqui é saber projetar as coisas, o que fazer, o que que vai usar. E eu sempre perguntei isso para ele. Eu falei, onde você vai usar o carro? Ele falou, não, ele quer um carro de rua. Um carro básico de rua. Então, eu não optei nem para usar o ORI. Então, a gente colocou uma junta de ferro original, né? Entre o bloco e o cabeçote. Porém, utilizando o prisioneiro. A gente colocou um prisioneiro forjado para fazer toda a vedação aqui entre o bloco e o cabeçote. O cabeçote a gente mandou revisar. Importante sempre, né? Você vai fazer o motor inteiro? Pô, faça uma revisãozinha. É importante, reviso, cabeçote, revisão. Tudo, tinha uns pontinhos ali, teve que soldar, etc. Fez toda essa parte. E aí, eu parti para definir turbina. Como é um carro, como eu falei, rua. A gente é um Santana que tem bastante espaço ali. Eu optei pelo coletor que a gente tem usado bastante. Que é o Aero, da Auto Aviônicos. É bem legal para carro aí. Equipado com ar, direção. Esse carro tem direção hidráulica. Uma .50 da ZR. Uma válvulazinha comum aqui da BIP. Então, já vou entregar para ele desse jeito. Motor pronto. E aqui, ó, é legal que aquele lance que eu sempre gosto de falar de uns caprichos, né? Na verdade, isso aqui eu não tinha nem combinado muito com ele. Mas, pô, eu desmontei o motor inteiro. Eu vou montar tudo do mesmo jeito? Parafuso sujo, velho? Não, ó. Tudo novinho. Substitui todos os parafusos. Mas aqui, claro, pensando no visual, né? Aqui, ó, do suporte, porcas, parafuso de bomba d'água. Coloquei uma bomba d'água nova. A cadeira também tinha já bastante desgaste. E é legal mostrar isso aqui, ó. Mostra aqui como que é o esquema do sensor de fase. Tá vendo? É um distribuidor. Se vocês olharem aqui, ó, não tem nenhuma janela nessa parte. Porém, se eu... Deixa eu dar uma viradinha no motor. Ó. Eu estava até calibrando ele. Tá vendo? Aí aqui tem uma janela que ele é o referência da fase do motor. Então, aqui agora. Procedimento, assim, até para quem trabalha com isso aqui, trabalha no ramo, né? Tá ingressando aí, trabalhar com... Acho que até como original é importante ter esses cuidados. É o que vocês estão vendo aqui, ó. Ele vai vir o quê? Vai vir pegar amanhã, vai colocar na cação do carro dele. Eles são no interior aqui de São Paulo e vai levar. Então, meu, não custa ter os cuidados para garantir o seu serviço, né? E é o que eu tento fazer para garantir o meu. Tampar qualquer orifício que possa estar entrando sujeira para dentro do motor. Ó, respiro tampado. O outro respiro do bloco tampado. Cabeçote tampado. Tudo vedadinho. Pra evitar qualquer sujeira aí, pra gente garantir o serviço. E uma coisa que até... Acho que no grupo nosso do WhatsApp do curso, muita gente perguntou sobre esse respiro lateral aqui, ó. O que que é? É uma das maneiras de você identificar um bloco 2.0, né? Esse motorão 2.0. E, geralmente, os mais antigos, ele tem já um respiro original aqui. Ele tem um caninho original, que é o que faz... Mostra pra gente de ser 1.2.0. E outra coisa é aqui, ó. Se você notar, aqui, ó. Em todas as partes onde passa a biela, o 2.0, ele é mais abaulado pra fora, né? Ele tem uma diferença legal aqui, comparando com o do 1.8. Eu vou até pegar um outro bloco, pra vocês verem a diferença disso aqui. Olha como um passo de mágica, aparece outro bloco. Eu não vou nem deixar a Marcela filmar o outro lado aí. Que aí vocês vão ver o que tem de bloco. Jesus, amado. Vamos lá. Olha que legal. É bem fácil de vocês identificarem um bloco que seja 1.6 ou 2.0 de um pro outro, ó. Tá vendo, ó? Como é bem abaulado essa parte aqui, ó. Ele é saltado pra fora. E no caso do bloco 1.6, 1.8, ele é chapado, é reto aqui. Por que isso? Ó, e outra coisa, claro, pra quem tiver montando, o mesmo bloco do 1.6 é o mesmo do 1.8. Não altera nada, né? O que vai alterar a posição, né? Tipo, na verdade, o curso do virabrequim é o que vai mudar mais aí, né? Que vai dar toda a diferença. E, claro, pistão, né? Autor do pino de pistão, esse tipo de coisa. Outra coisa, aí eu vou mostrar o porquê disso. Ó, aqui, com o curso do virabrequim do 2.0. Deixa eu anotinho aqui, deixa os caras tristes. Como o curso do virabrequim do 2.0 é um pouco maior, a biela, ela, se eu montar aqui, muita gente, ah, eu quero montar um 2.0 no bloco 1.8. Dá pra eu montar? Dá. Mas é uma bela, uma gambiarra. Porque aqui que você... Oxe, tá com tudo isso. Tá, hum, hum. O que que você tem que fazer? Na hora que você for passar, na hora que você monta o virabre do 2.0, como o curso dele é maior, vamos pensar assim, ó. A biela vai movimentar mais lateralmente dentro do bloco, certo? Ela vai trabalhar de um jeito lateral no bloco, assim, muito maior. Então, o que que vai acontecer? Ele vai bater, geralmente, ele vai bater aqui nesses cantos, aqui, né? Em todos os cantos. Pode ser que, dependendo do tipo de biela, que ela bate aqui na ponta da saia. Marcelão sabe bem como que é. Tive uma... Tem que dar uma comidinha de leve aqui. Fazer um raso. Às vezes ela pega aonde passa a bomba de óleo aqui. Então, assim, aí você fala, pô, ah, não dá, vou dar uma lixada aqui, vou comer, vou... Os canais de lubrificação altera também do 2.0 pro... Não, tudo igual. É, digamos assim, a única diferença é que alguns tem o jet cooler, né? Não são todos. Não. Pera aí, que eu vou... Aqui tem um, dois. Faz a... Quer que eu viro a câmera, pra pessoal ver? Não, faz a mágica. Como um passe de mágica. É, apareceu mais... Oh! Tem alguns. Se quiser, se quiser que eu pegue uns 12 aqui, eu consigo pegar uns 12 pra mostrar. É, ó, aí, ó, vamos lá. 2.0, 1.8. Quem tá ligeiro já vai entender aqui, ó. O caninho, o caninho aqui, como eu falei, o respirinho. E, ó, aí dá pra até olhar melhor essa questão que eu falei lateral. Tá vendo, ó? Não sei se no vídeo dá pra entender como ele é baulado ali e como aqui ele é reto, essa parede, né? Uhum. Não sei se tá pra perceber no vídeo, mas a olho nu, assim, é bem perceptível. E outra coisa que tem muito nos blocos 2.0 e também em alguns mais modernos, no MI, já sai, etc. Não são todos 2.0, mas em alguns, é os famosos jet cooler, que vai ali, ó. Então, o jet cooler nada mais é do que um injetor, né? Que tem uma válvula de esfera dentro dele, que ele fica com a pressão de óleo, mandando o óleo na saia do pistão. Isso aí é pra lubrificar? Não, né? Tanto que é o nome jet cooler, né? Que é ele resfriar a saia do pistão. Então, essa intenção é mandar o óleo ali pra uma escolha. Tá quente, com certeza, vai estar mais frio do que a parede do bloco e ia sair do pistão. A intenção dele é resfriar o pistão, né? Aí, o que a gente geralmente faz nos casos de performance? Vai lá e tome, torcha a pressão de óleo, né? Porém, o risco de quando a gente aumenta a pressão de óleo, é travar esse jet cooler aberto. E se ele travar aberto, a gente vai ter perca de pressão de óleo, né? A gente vai ter uma fuga ali. E mesmo com ele trabalhando, sempre que ele lubrifica, tende a diminuir um pouquinho a pressão de óleo, né? Ele tá deixando escapar um pouco de pressão de óleo. Então, a gente sempre acaba tampando ele. E tem outras maneiras, também, se não eu vou falar de 25 assuntos no mesmo vídeo já, né? Depois a gente faz um vídeo só... 11 minutos. Depois a gente faz um falando só sobre jet cooler. Como que a gente... Elimina. Elimina, o que é melhor, o que é o pior. A gente elimina por essa questão, né? Pela questão de manter uma pressão de óleo melhor no motor, né? Pra lubrificar melhor. E evitar que já vira acontecer muito dele travar aberto. Então, assim, a gente consegue manter essa parte lubrificada. E não vai ter, ao meu ponto de vista, né? Como sempre eu gosto de... Eu gosto de um trator agora. No meu ponto de vista, né? Não tô dizendo que é correto. Muita gente, ah, mas o cara lá, o engenheiro, ele falou que... Claro que é bom, né? Nem todos saem? 2-0, né? É, então... Não, é claro que é uma... Isso aí você pega até nos motores Honda, nos K, nos B. Tudo tem, né? Eles usam isso aí. Isso aí é um negócio já antigo, vamos dizer. Mas, né? Como a gente geralmente... Não é um motor que você vai lá, eu vou daqui pra Bahia, vou rodar 2 mil quilômetros. Não vai. Vai perder alguns vão, às vezes. Não foi um. Mas, assim, a gente tá buscando performance. Então, quando a gente busca a estrela performance, a gente tem que abrir mão de outras coisas, né? Não tem... Às vezes é difícil casar. Eu, particularmente, não gosto de usar jet cooler todos que vêm aqui. Eu anulo, né? Eu fecho eles. E depois a gente faz... Vou até pegar... Vai ter outros motores que eu vou estar montando. Aí a gente faz um vídeo só sobre isso aí. Tem um negócio bem legal que a gente usa pra fechar ali o canal do... Ah, quando for montar um... Esse daqui, ó. É, a gente... Esse aqui que a gente usa pra fechar o canal do jet cooler, que é uma dica legal. Tá na fila esse daí, é o número qual? Pra montar. Ah, se o Dom não souber, a gente fala que é o próximo, né? Não, agora eu vou montar esse. Esse aqui, ó. Vocês vão me enganar no outro assunto. Esse aqui é um projeto bem legal. A gente vai, claro, vai ter vídeo desse carro. É um carro que veio pra montar o famoso kit padaria gourmet. Só que aí que o cliente pediu. Ele falou, meu, o motor já tá bem rodado. Eu quero que revise o carro inteiro. Então a gente abriu o motor. Realmente tava bem corroído o cabeçote já. Bem judiadinho. E ele falou, não, velho. Pode dar um pega geral. A gente tira, manda pra retífica. Dá uma brulinda no cilindro. Pinta o bloco e tal. Tá bom, bonitinho pra montar um kit padaria. Porém... Revisadinho. Pô, cara. Agora são. Vai dar sete horas. É. Horário que atende bem. Quando atende. É. Fácil. Então a gente vai mostrar sobre esse projeto. Eu vou montar agora. Terminei aqui o motorzão do Levi tá pronto. Esse aqui como é original, né. Original que eu falo. Então, belo original e tal. É muito mais rápido, né. É. Menos dificuldade pra gente fazer. Então já vou pôr esse aqui no carrinho agora. É. Repiar nesse motor. Depois a gente vai pra esse aqui. Não. É, esse aqui já é o próximo mesmo. Esse tem que ser. Senão a gente vai me matar. Porque esse aqui... Depois a gente, mudando de assunto, a gente pode depois fazer um tema sobre... Deixa o auxiliar, deixa o louco. É. Olha, só a RGTX mandar um... Isso que eu ia falar. Um roletado. Um roletado pra nós. Tão precisando, hein. Tão precisando. A gente faz um mostrando sobre roletado. É legal também. E aí vamos seguir na sequência. Já não sei mais nem o que eu tô falando. Já era. 15 minutos de vídeo. Bom, o vídeozinho aí mostrando como... Na verdade, assim, a gente... Você vê, né? Foi no improviso esse. Não, tava montando o kit lá. Vim aqui pra pegar uma peça. A gente foi fazer um vídeo sobre... O motor do Levi agora. Aí já emendamos no... Diferença do 2.0 com 1.8.6. Eu acho que é legal de vocês entenderem sobre isso. E deixa aí nos comentários. Quem quiser saber mais sobre diferença de blocos. A gente pode falar no bloco alto, né? Que é o famoso bloco alto do AP. Dá pra trazer sobre isso. Tem bloco alto também pra montar. Dá pra gente conversar sobre isso aí. A gente vai trazendo muita coisa. Continua acompanhando. Valeu.